Quando eu te vi, parada na esquina Fumando maconha, cheirando cocaína De mini saia, tomar que caia, jaqueta de oncinha Estava tão linda, rodando bolsinha Cheguei bem perto, abaixei o vidro Foi quando você veio ao meu pé do ouvido O seu perfume me deixou tonto Me apaixonei quando me deu desconto Te convidei, você entrou no carro Foi quando cuspiu, um baita de um catarro Achei aquilo tudo engraçado Você me percebeu com o vidro fechado Te amo, puta Te amo, puta Quando eu te vi, parada na esquina Fumando maconha, cheirando cocaína De mini saia, tomar que caia, jaqueta de oncinha Estava tão linda, rodando bolsinha Te amo, puta Te amo, puta Te amo, puta Então me escuta Te amo, puta A galera fica toda louca Ninguém se conforma quando te beijo na boca Mas pra mim isso é muito normal Você dá pros outros porque é profissional Te amo, puta Te amo, puta Te amo, puta Te amo, puta Então me escuta Te amo, puta Te amo, puta Eu te amo, puta Ai meu Deus, como eu te amo Como eu te amo, puta Te amo, puta Eu te amo, puta Eu te amo, puta Legenda Adriana Zanotto